Chama negada! Aqui, na Ginés Imóveis, você compra a vista no cartão ou parcelado pelo financiamento próprio da loja. Tá esperando o que? Corre pra cá! Pai Léo Nave, de R$199,00 ou 12 vezes de R$16,90. Você não pode deixar essa oportunidade voar! Vixe! Lasquei-me! Ginés Imóveis, a loja que não deixa você na mão!